A trombose pulmonar ou também conhecida como embolia pulmonar, ela acontece quando um coágulo ou trombo entope um vaso do pulmão impedindo a passagem do sangue e causando a morte progressiva da parte afetada, resultando em sintomas como dor ao respirar e intensa falta de ar. Devido a essa dificuldade em respirar, as lesões do pulmão, a quantidade de oxigênio no sangue vai diminuir os órgãos de todo o corpo, podendo ser afetado especialmente quando existe vários coágulos e quando a trombose dura por muito tempo, causando a ebolia maciça ou infarto pulmonar. Dessa forma, a trombose pulmonar é uma condição grave que sempre se for suspeita deve ser avaliada e tratada o mais rápido possível no hospital com medicamentos diretamente na veia, oxigênio e em alguns casos a cirurgia. Os sintomas mais comuns da trombose pulmonar é a intensa sensação de falta de ar que pode surgir de repente ou ir agravando ao longo do tempo conforme o tamanho da área do pulmão afetado. Pode ter dor intensa, respiração rápida, tosse com sangue, pele azulada especialmente nos dedos e nos lábios, palpitações, sensação de desmaio. A intensidade dos sintomas pode variar de acordo com o tamanho do colágeno como eu já havia dito e com a duração da trombose. Sempre que existe falta de ar, dor intensa no peito ou tosse com sangue, é sempre muito importante ir ao hospital para poder identificar a causa e iniciar o tratamento, já que esses sintomas, que geralmente são associados a outros problemas mais sérios. Mas o que pode provocar uma trombose pulmonar? Geralmente ela é causada por um colágeno no sangue ou trombo que se desloca de outra parte do corpo até o pulmão, ficando preso e impedindo a passagem de sangue para parte dele. Alguns fatores que podem aumentar esse risco de ter colágeno ou coágulo para desenvolver esse problema incluem aí histórico de trombose venosa profunda, histórico familiar de trombose pulmonar, fratura nas pernas ou quadril, problema de coagulação, histórico de infarto ou AVC, obesidade e estilo de vida sedentário. A trombose também pode ser provocada por outras causas mais raras, como bolhas de ar, no caso de pneumotórax, ou na presença de fragmentos capazes de poder obstruir um vaso sanguíneo, como as gotículas de gordura, por exemplo. Então é sempre importante esse diagnóstico. E o tratamento deve ser feito no hospital com medicamentos anticoagulantes injetáveis, que pode ajudar aí para desenvolver esse colágeno e voltar a permitir aí a passagem do sangue. Em casos mais sérios, pode ser usado medicamentos aí que pode ajudar na eficácia extremamente para poder desenvolver rapidamente esses trombos, tá? O médico também pode receitar analgésicos para poder aliviar a dor no peito e facilitar a respiração. Além de, geralmente, se necessário, usar a máscara de oxigênio para poder auxiliar a respiração e oxigenação do sangue. Normalmente é preciso ficar internado por pelo menos três dias, mas nos casos mais graves, ou que são, não vão ser possível utilizar os remédios para dissolver o colágeno. Pode até ser necessário fazer uma cirurgia para poder remover esse trombo aí, tá? A trombose pulmonar, ela tem cura? Bom, apesar de ser uma situação de emergência médica, quando ela é tratada corretamente e no início, tem boas chances de cura sim, e nem sempre deixa sequela. A sequela mais comum na situação é a diminuição de oxigênio na determinada região, o que pode levar à morte de alguns tecidos e problemas nos órgãos afetados. Na maior parte das vezes, o embolismo pulmonar é tratado atentamente, por isso não existem sequelas graves. No entanto, se o tratamento não foi feito imediatamente, corretamente, pode existir uma área muito grande do pulmo afetado e pode surgir sequelas bastante sérias, como insuficiência cardíaca ou parada cardíaca, que pode colocar a vida do paciente em risco. Espero muito que vocês tenham gostado dessa informação de vídeo. Chegou até o final, compartilhe o vídeo, comente bastante a respeito dele e também, coloca aqui de qual cidade você está vendo o vídeo, tá bom? Não se esqueça do seu like. Não é inscrito aqui no Artriche Amatóide Muito Além da Junta? Se inscreva, ative o sininho para você receber todos os vídeos que chegam aqui no YouTube, que é de segunda a sexta-feira às 5 da tarde. Não conhece nossas redes sociais, né? Aqui embaixo tem todas elas, Instagram, Facebook, e a gente tem até um grupo do WhatsApp. Vem participar! Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!